Sabe essa asa aqui que aparece em todo o vídeo do RB Battles? Bem logo quando começa a propaganda do All Might! Então galera, eu vou estar explicando pra vocês, beleza mano, como que ganha esse item, beleza? E se todo mundo pode estar ganhando. Vou explicar isso aqui mano pra vocês, beleza? Então já vai deixar o like e se inscreva no canal porque realmente é muito importante. Então galera, agora a gente entra aqui no RB Battles. A gente pode estar vendo uma pequena diferença aqui ó, mano. Vamos lá então, vou estar vendo aqui nesse lugar aqui, beleza galera? Voltem ao terminal, ok? Vamos dar mano uma olhada aqui, ok? Lembrando que eu acho que ainda não atualizou, vai atualizar amanhã que é a batalha final, beleza galera? Isso daqui ó, pra quem aí mano tá perdido, amanhã vai ser a batalha final. Isso daqui vai estar dando um resultado, a gente vai estar ganhando aí o RB Battles. E talvez a bola de cristal se a gente ganhar o tanque é, beleza? Mas a gente voltando aqui, como você pode ver mano, tem a batalha BIM, tá? A espada de graça que todo mundo pegou. Tem o RB Battles, que tem que acertar 50%, a bola de cristal, a asa que a gente já ganhou também. Pulso e etc. Tem um monte de item aqui, tá? E aí tem as coroas, ok galera? Tem aqui o capacete mano, dos heróis, ok mano? No caso, o capuz dos heróis, ok? E quando a gente vai mais pro lado, não aparece nenhum mais, beleza? São esses itens aqui mano, que dá pra tá pegando. Mas como a gente sabe, aparece aquela tal de asa mano, do ganhador. Alguma coisa assim, tá ligado? Aquela asa mano, que foi por causa do All Might. Eu acho que muito de vocês sabem, mas antes aqui mano, no mapa do All Might, tá galera? Tinha uma pessoa aqui, mano falando sobre o RB Battles. Uma pessoa que a gente podia voltar bem aqui nesse lugar. E aí galera, a gente ganhava uma badge, beleza? Como vocês podem ver, essas badges aqui, ok? E aí no caso, se eu for vir aqui ó, no caso o RB Battles vote em tanque R, beleza? Como vocês podem ver, o tanque R tá com 130 mil de votos, ok? Muito e muito interessante. A gente subindo aqui ó, o Krik tá com 77. Então o tanque R galera, foi o mais votado, tá? O pessoal votou no tanque R, assim mano, pensando, tendo que o tanque R vai ganhar, né? Então tipo assim, o pessoal realmente, 130 mil pessoas, acha que o tanque R vai ganhar. E o que acontece? O que isso daí tem a ver com a gente? Até onde eu sei galera, pra tá se ganhando essa asa aí mano, que tá na tela, você não pode ganhar. Exatamente, ninguém pode ganhar essa asa. Quem vai tá ganhando essa asa, tá? Até onde eu sei, vai ser o próprio tanque R. Porque ele foi o mais votado. Então quando acabar o RB Battles, ele vai tá ganhando, beleza? A asa. Então, infelizmente, ninguém aqui, eu, você aí mano, que tá me assistindo, ninguém vai poder pegar essa asa. Tá triste demais, cara. Não é possível galera. Por quê? Mas também a asa não é tão boa não, tá? A asa não é tão da hora não. É, mas é mais ou menos. Então resumindo pra vocês mano, é assim que vai tá ganhando. No caso é o tanque R que vai tá ganhando. A gente não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente que fez o tanque R ganhar. Mas também, né mano, se ele ganhar essa batalha, mano, de RB Battles, quem votou nele, realmente vai achar. E valeu a pena votar nele, né? Então é um negócio muito, muito e muito da hora, mano, que a gente fez aí, beleza? Eles fizeram, na verdade, pra gente fazer, ok? Que foi fazer uma votação lá no Walmart. Acho que foi uma parceria, mano, do RB Battles com o Walmart, ok? E aí eles fizeram essa parceria. A gente tem que ir lá votar. E provavelmente essa parceria, mano, deu nisso, né? Mano, que a gente deu a asa, mano, pro RB Battles. Ou pro tanque R, ok? Então, é literalmente isso, mano. Ai, meu Deus. Eu pensava que ia houver alguma coisa aí, mano, diferente, tá ligado? Mas eu acho que pelo jeito não. Então é literalmente isso. Lembrando que amanhã tem duas lives aqui, mano, no canal. Uma de RB Battles e outra de E-Pets, mano. Aí tô X, pra quem aí, mano, tá querendo a atualização. Vai tá saindo a atualização amanhã, saindo o Christmas Event. Vai tá saindo o vídeo pra membro exclusivo hoje ou amanhã. Não sei exatamente, mano, quando eu vou postar esse vídeo exclusivo pra membro. Mas eu vou tá postando, ok? Então, é isso. Virem membro aí. Deixa o like. Se inscreve, beleza? Compartilha esse vídeo aqui pra todos os amigos, mano. E é isso. Valeu. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho